Inácio O Inácio O Inácio O Inácio Farinha do mesmo dia O Inácio O Inácio Se ela come ela morre O Inácio O Inácio E o tio não se cria Mulher danada era Dona Maria Dançava de noite Dançava de dia Se não fosse os homens a mulher não faria O Inácio O Inácio Mulher parida não come O Inácio Ele era forte Como um tronco Um tronco de Árvore Cúpula Ele era negro Negro da cor Do Jacarandá Do Jacarandá Eu conheci Quando ele já era Bem velho Quando ele tinha Quase setenta anos Na sua escola Na rua das laranjeiras Bem junto ao largo Do terreiro de Jesus Capoeira 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 Ele era forte, forte na alma Ele era forte, forte na alma Ele era forte, forte na alma